A cantora não se poupou em dizer o que pensa sobre flertar e se relacionar com os homens. Linda, talentosa e polêmica, a Anitta é o tipo de artista que sempre deixa bem claro o que pensa. Em entrevista ao Fernandinho Sou, programa apresentado por Marcos Magela, a estrela do single Paradinha, abriu o jogo sobre namoro, e falou sobre todos os, por as que já levou de alguns caras. Clara e objetiva, a morena não se poupou em falar sobre o tipo de relacionamento que tem com eles. A vantagem de ser solteira, é que você pode dar em cima de qualquer bofe, se passar um bofe aqui e agora, posso dar em cima dele. A desvantagem eu não conheço, parêntese aberto. Não faço a linha difícil não, faço a fácil mesmo, não tenho muito tempo. Faço a linha difícil, se não estou na vida e, disse a diva que assinou o contrato com uma gravadora americana recentemente. A dona do pop brasileiro, também confessou que em todos os lugares onde vai, as pessoas sempre querem falar sobre homem, e que acredita ser uma das poucas, que assume a solteirice sem problemas. É como se tivesse, que ter um homem para estar feliz, só que eu não acho. Para estar feliz a gente tem que ter amigo viado, completou a cantora. Um belo de um pisão né amores? . Já deu, para notar que essa entrevista do Ferdinando Sou deu mesmo o que falar, né? Porém, é importante lembrar que na época em que foi gravada, a Anitta não namorava. Atualmente, ela encontra-se muito feliz em um relacionamento com o empresário Tiago Magalhães. . . .